Fala, amante de tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Voltarejo, você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 para fazer o teste do Roblox nele. Vamos ver se vai dar para jogar o Roblox tranquilamente, olha só, o jogo já está aberto aqui e a gente gosta de jogar o Brook Rave, porque o Brook Rave tem mais pessoas jogando e eu ainda não descobri muita coisa do que fazer no Brook Rave, mas a gente vai descobrindo junto. Enquanto o jogo está abrindo aqui, enquanto ele está entrando no servidor, vamos ver a porcentagem de bateria dele. O celular está aí com 76% de bateria na hora que a gente começou a jogar e dei play no cronômetro para a gente ver até onde a bateria dele vai cair e vamos lá para a jogatina, né? Então, como vocês estão vendo, está dando para jogar aqui tranquilamente o Roblox Estão andando, não estou percebendo travamento Está dando para jogar tranquilo, deixa eu aumentar o volume, estou achando que o volume está baixo E vamos ver se aparece o Game Mode aqui Opa! Game Mode não aparece aqui no Roblox também É engraçado, tem jogo que aparece e tem jogo que não aparece Vamos pegar uma bicicletinha? Aí a bicicletinha Ó, aeroporto Olha lá o avião Tinha que dar para pegar o avião, né? Para a gente voar por cima aqui Será que bate a cabeça? Não bate a cabeça Olha só, dá para jogar aqui no Realme 7 tranquilamente com o Roblox Não dá para ver quanto que está de FPS Mas pelo jeito o FPS está bem alto Esse celular aqui consegue rodar até 90 FPS Vamos sair da bicicletinha E vamos pegar um carro aqui Carro esportivo Não, vamos pegar esse aqui Não um carro, né? Mas Aí Não, eu quero ir na frente Ô Jesus, por que ele fica pulando igual louco? Por que você não entra no carro? Aí, ó Aí, ó Agora está pilotando Esse carro é bem fraquinho, né? Não gostei Vamos pegar um outro carro Um carro mais rápido Esse aqui, ó Pega o desbravador Quem aí conhece o desbravador? Vamos pegar o desbravador E bora, bora, bora Bora desbravar O mundo Roblox Aí, ó Dá para andar tranquilamente aqui Sem travamento Será que a gente consegue ir até onde com o carro, hein? Vamos ver até onde a gente consegue ir Será que tem fim? Será que tem uma parede? Será que tem um domo? Será que a Terra é plana? Aqui no Roblox deve ser plana Porque tudo aqui é quadrado Olha onde que a gente está Olha onde que a gente está Olha lá Tem montanha para lá O problema é que esse carro está bem devagarzinho Isso aqui é uma parede, né? A gente não vai conseguir atravessar aqui, vai Não vai A gente podia ir lá naquela montanha, né? Olha, como vocês estão vendo Está dando para jogar direitinho Não sei muito bem o que fazer nesse jogo Então vamos ficar por aqui mesmo E olha só O celular não esquenta rodando o Roblox E questão da porcentagem de bateria Esse aqui, como é um jogo mais fraco Não vai cair muita bateria, sim Mas o normal é cair cerca de 4% de bateria A cada 10 minutos E dá para você jogar aí mais ou menos umas 4 horas de jogatina O Roblox provavelmente você vai conseguir jogar mais tempo Deve conseguir jogar umas 6 horas ou mais aí com o celular E aí depois você coloca para carregar Porque ele tem um carregamento rápido e rapidinho E ele vai carregar para você Então se você gostou aqui do Roblox no Realme 7 Gostou do nosso vídeo Deixe sua curtida, se inscreva no canal E compartilhe para pelo menos mais duas pessoas Para a gente poder fazer esse canal bater os mil inscritos Que é a meta do nosso canal aqui a atingir, beleza? Então é isso Não esqueça de nos seguir nas redes sociais Tem juiz e até o próximo vídeo Abraços